Só um sobreviveu, só um sobreviveu Bota a mão pro alto da batalha do coliseu Wow, 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 wow Wow, wow, wow Ai levanta a mão família Levanta a mão, levanta a mão Eu quero levantar a mão, to fechado Levanta a mão Assim, 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 assim Ideologia é legal Mas a miséria que é o bang O que vocês querem ver? Sangue Ideologia é legal mas a miséria que é o bang O que vocês querem ver? Sangue Wow, wow, wow Wow, wow, wow Gasta ele Em 3, 2, 1 No tempo Tô ligado que o teu freestyle é raso Com esse drift aí com certeza você fez o curso do Lázaro Porque cê tá ligado Jumão tá discutindo Seu pai vê o cachorro rosnando e responde latino Porque esse cara ele deve bem de forte Ele tá doidão, chapa no corote Cê tá ligado que esse cara é muito forte O apelido dele lá no conjunto é Zé da morte Tá ligado que é rimar então vamos A minha arte é tanto quanto Lázaro Ramos De Ramos eu te falo do Tony No cu que cê quer é com Alan B. Danone Então cê tá ligado que vem que vem neguinho Tá ligado nessa fita que o bagulho é devagarinho Olá moleque no verso eu tô efervescente Aí geladinho no teu cu eu boto quente Um, 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 três, dois, um no tempo Sai de pederastia até engraçadinho No grupo dos amigos a próxima eu falo é quem paga o gelinho Tá ligado que esse cara é muito suzica Tomou tiro, chama ele pro baile, ele vai, brinca Eu vou é te matar, vou doar seus órgãos Só papo de pai, ninguém tem culpa se tu é órfão Tá ligado nessa fita que eu te falo que cê toma banho morno Olha lá o corno O mundo é um corno Tá ligado mano que eu vou falar sinceramente Que quem não tem chifre anda desarmado E pelo visto tu tá armado até os dentes Oooooooo Ooooooooo Ooooo 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 Tá ligado mano que o freestyle frita Cê passa no aeroporto e um bagulho a pita Cheio de piercing Tá ligado nessa fita então desiste Tá ligado mano que a rima é crema Se tu passar na lapas cara que isso hein morena Tá ligado mano porque você é fuleco É isso aí Tu é fuleco É Que isso morena é o moleque Olha o branco de durengue Que que é isso leque Assina o cheque Mate o cheque 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 clique clique Bate palco a batalha aí família Ooooooooo Porra batalha foda dessa mano Leque gelado É uma honra representar essa batalha certo É uma honra Vamos lá Vamos lá certo Barulho pro MC DREKA Barulho para o MC gelado Ooooooooo Pela plateia um pouco mais gelado Jurados 3, 2, 1 Gelado 1 a 0 E tudo que vai Boa É isso mano Mano Me pegaram 10 mil e ingressam 7 mil Vai 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 Mata esse cara no TEP 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 Vai bem dez, cê embaixo dos meus pés Aumenta o beat que abaixa os seus decibéis Tua nota é um, a minha é dez Vão-se os dedos e fica os anéis Tá ligado que eu te trajo na batalha e até nos papéis A história começou quando teu pai um esquisito Avistou tua mãe vindo ela do infinito Ele pagou um dinheirinho, ela meteu um em cinco Filho é um fã de dez Vai tomar no cu Desculacho em qualquer lugar Hoje não vai dar pra tu Tá ligado mano, que a casa nunca cai Estou nem aí pra vitória e derrota Mas decorada de pai é foda Fu, seu pai zumbu, mas fu Roncou, fuscana, tomou no cu E se fudeu, tá ligado que ele é azul Ele tá no blue Seu pai se fudeu Ele tomou no cu Tá ligado, freestyle, então vem que vem Cê só fala do meu pai, porra Que vocês não tem Tá ligado, mano, que eu te falo que eu devasto Cê quer que eu te adote, mas não sou o teu padrasto Tu não é meu padrasto, porque meu padrasto é um cara bonito Tu nem é a cara do teu pai, na real Tu é a cara do teu tio Porque tu cara curte uma pedeira e cia Na tua família nem tem segregação, mano Geral, pega tua tia Tá ligado, mano E eu te falo que a rima é dura E você que nem tem cara, você tem carinha Tá ligado, que carinha feia Te topeia, ó Tá ligado, freestyle na veia, porra O seu pai é mágico, faz-se salabir Na tua casa não tem TV, ele vai no quadro e fica assim O seu pai é mágico, o apelido dele, Jordan e o Mimic Bate palma pra batalha aí, família Bate palma, porra Vamos lá, vamos começar com a votação do segundo round, certo? Barulho pro segundo round do MC DREKA Barulho pro segundo round do MC gelado Aquela plateia é gelado Curado sem direito Gelado pra próxima fase Barulho pro DREKA aí, família Tô na casa, né?